Mas na presença do Senhor permaneceu E com sabedoria Ele dizia assim No ventre da minha mãe eu saí E para lá a tornarei Deus me deu, Deus tomou Prostrado aos pés do Senhor Ele adorou Se está sofrendo, irmão, adore Se está na prova, não deixe de ser fiel Deus está vendo, Ele te socorre